Música Oi gente, olha o que vocês estão vendo Matozinhos Aqui tem uma pracinha Olha que lindo Então gente, tudo bem com vocês? Estão vendo o tempo nubuado, com o vento Pois é, quem resolve ir a praia nessa época do ano? Eu Poderia ir no sol, derrachar o fogo Mas não Estava um solzinho fraquinho e pronto Eu falei, ah, vou ir ver o mato Irmãs, desci no lugar errado Vou andar pra caramba Mas tudo bem Eu não sei vocês Mas Às vezes eu tenho a necessidade de ver o mar Eu preciso ir ver o mar Eu não gosto de praia, não gosto de zaria, não gosto de sol Mas eu tenho a necessidade de ir ver o mar Não sei se acontece com vocês, mas isso acontece muito comigo E pronto, vou andar pra caramba e vocês vão me acompanhar Ainda estou andando Um autocarro e tal, tudo bem Porque aqui tem um par que a gente pode passar e ir no autocarro e ir A gente pode passar quantas vezes a gente quiser A gente paga em X, em dinheiro, por algumas zonas E a gente pode ir quantas vezes quiser E eu tenho essa zona aqui E eu posso pegar o autocarro a hora que eu quiser ir E todo mês você carrega Mas eu vou aproveitar as minhas colas também Antes de chegar a praia Ok Eu deveria ter vindo de entrar no autocarro Porque eu me peito de novo Tive que perguntar a moça onde ficava a praia Eu já estava ali pro outro lado A moça disse que é lá o fundo Olha o fundo Não sei quanto eu voltei também E agora é muito pra pegar um autocarro Quer dizer Um ônibus Um vizinho de autocarro Vê se vocês estão vendo a praia Estão vendo? Nem eu Olha gente A praia está lá no fundo Finalmente encontrei E coloquei um Uma encharpezinha Pra proteger um pouquinho Do vento Do frio Enfim E eu já mostro pra vocês aqui A praia de Matozinhos Ela é super frequentada aqui no verão Aliás Acho que todas as praias aqui Enchem no verão É como Como no Brasil Tem uns prédios assim meio chiques Pra mostrar pra vocês Esses prédios aqui são enormes Esses apartamentos Olha Tem dengueiro Tem um pedido Tão foda Agora Mais desculpa De qualquer forma se tornou As coisas aqui do meu se tornou Muito longe A gente vai dar uma agulha Será que tem que ficar com tudo? Brinca com esse povo pra tu ver? Negócio que é chique Olha, gente, os prédios. Essa aqui é a Nêmona. Olha a moto passando. É uma fita, é algo assim, que separa os ciclistas dos pedestres. Gente, a orla aqui não é muito extensa, não. É, digamos que curta. Eu acho que é até mais curta do que a orla do Leblon, porque tem Leblon e Ipanema. É bem curtinha, você vai de um ponto ao outro, putz, pronto, acabou. Acabou o negócio, gente. Mas aí tem do outro lado, que é a Foz, que eu já gravei um vídeo lá. E por esses dias eu coloco, pra vocês verem. Ali, na Nêmona, nesse Draco Vermelho, é o final, praticamente. E aqui é o começo. Virou, virou, virou. Tem aqui pra colocar sorvete, que eles chamam de gelado. Acabou. Obrigada. 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 Me deu a amostra grátis. Uh! É ao vivo, gente. É ao vivo da L'Oréal. Cabelos danificados. Matapouco com a praia de bocado. Brincadeira. Olha o povo na praia, não tem muita gente. Ali alguém jogando bola, sei lá, que jogo é aquele. Tão vendo essas barraquinhas? É onde as pessoas ficam. Olha, gente. Tem piscininha bem aqui. Tem um barzinho. Aqui acho que é uma escola de surto. E pra lá deve ser de vôlei. Aqui tem umas escadinhas, olha. Tô indo até a areia e ir ao mar. Olha, gente. Estou de Havaiana. Da Minnie. Uh, sim. Essas Havaianas não comprei aqui. Não trouxe do Brasil comigo. Mas já tem um bairro. Um bom tempinho. Um ano de nove. Tá novinho, porque não dá pra usar. Tem uns lugares aqui que é príncipe. E, mas, Havaianas, que cara, gente. Tipo, simples. É cerca de 50 ou 60 reais. Só tô dizendo. Caramba, caramba. Agora está ficando mais friozinho. Já tem outras pessoas com casaco. E eu vou embora. Não vai ser dessa vez que vocês me verão na praia pisando pé na areia. Ok, mas daqui é alguns dias, daqui é poucos dias. Então, peixinha, com certeza, vai me atormentar pra vir à praia. Ele ama a praia. Ele é praticamente um ratinho de praia. Uma paradinha de praia. Ele adora. E eu já fujo da praia. Que engraçado, né? Mas tudo bem. Ele vai me atormentar. E o peixinha vai me atormentar pra vir à praia. E... É, vou ter que vir com ele. Fazer o quê? É a vida. Espero que vocês tenham gostado do passeio. Não está aquele sol, graças a Deus. O sol aparece às vezes um pouquinho. Está ótimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, aperta gostei. Se inscreve no canal. Tem um blog, tem uma página. E, gente, todos os links estão abaixo desse vídeo. Tá ok? Meu cabelo já não sei como está. Beijinhos e até a próxima. Tchau.